Abertura do programa Cidade e Alerta, Sergílio. Essa é a reclamação sobre ônibus. Coloca no ar. Eu sou aluna da escola estadual, assinadora de neto, e estou aqui para representar vários alunos que estão reclamando sobre a falta de ônibus que está tendo. Muitos alunos não podem vir para a escola por causa dessa falta de ônibus. Muitos deles estão vindo em ônibus. E são revoltantes, porque nós estamos aqui na escola para poder aprender e é revoltante com muitos alunos, tendo que vir para o curso por ônibus de coletivo. Ou seja, nem as crianças estão sendo respeitadas. Nem as crianças. Eu quando vi uma escola lá, e vou passar a matéria daqui a pouco, Escola Jogurta Barreto, que é na rede estadual, lá no Santa Maria, caindo aos pedaços, caindo aos pedaços, em que não se respeita a população, a comunidade escolar, muito menos o nome de Jogurta, um grande homem que passou por esta terra. Oh, meu Deus. Ah, meu caro Marcos Couto, 6 e 14. Boa noite, Marcos. 6 e 14. Boa noite, Jumar. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Sangipe. Preste bem atenção nessa história, porque o destaque agora vem aqui para o batalhão de choque. Os policiais conseguiram recuperar uma moto tomada de assalto. Quando? No dia 6 de abril. Onde? No bairro Lamarão, zona norte de Aracaju. O proprietário já tinha perdido as esperanças, porque os bandidos anunciaram o assalto, levaram a motocicleta, só que hoje, um dos bandidos caiu na malha fina, aqui, do batalhão de choque, e foi preso no loteamento Gentimana. Chama até de loteamento, o bairro Gentimana, e o proprietário da moto recuperado é esse cidadão aqui. O senhor teve a moto roubada dia 6. A esperança gera zero. Não tinha esperança mais, não tinha esperança mais, foi. O bairro era da 6 e meia. Aí, quando foi hoje, fui surpreendido pelo batalhão de choque. O comandante ligou para mim e disse que minha moto tinha sido recuperada. E como foi a situação? O momento da ação dos bandidos, como foi? Rapaz, eu fiquei muito nervoso, né, porque eu estava com uma criança de 7 anos, meu filho, né, e eles me ameaçavam, né, velho? Eram dois? Dois, dois. Aí eu fiquei com muito medo, mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem e minha moto foi recuperada. E eles diziam que no momento da abordagem? A abordagem só para eu descer da moto e que iria a moto, senão ia tirar. Aí eu entreguei, perfeitamente, fiquei quieto e eles foram embora, levaram a moto. E o filhinho, apavorado? Foi. Tive que dar remédio ao menino, ele ficou meio aduentado, mas, graças a Deus, está bem já. Isso era por volta de que horas, aproximadamente? Seve meia da noite. Escurecendo, início da noite? Início da noite, foi. Eu vinha chegando próximo de minha residência. No bairro? Lamarão. Agora, os bandidos estavam mascarados, em cara limpa, estavam armados? Capacete com viseiras escuras. Capacete. E que arma? 38. Estava com arma 38? Foi, com arma 38. O que passou pela cabeça do senhor? Já que estava com o filho, diante de dois marginais que pediam a sua moto, o que passava na sua cabeça? Eu fiquei muito preocupado com o meu filho e comigo mesmo, deles fazerem alguma coisa. Não só querer levar a moto, levar a vida minha e do meu filho. E agora a moto recuperada, o seu sentimento qual é? Agora é alegria, né, velho? Legal. Seu nome é? Henrique. Henrique? O que? Santana. Henrique Santana, com um sorriso batendo na orelha, porque o batalhão de choque, policiais de batalhão de choque, conseguiram recuperar a motocicleta. A motocicleta já foi levada aqui para a central de flagrantes. Lá dentro, num estacionamento, os policiais estão fazendo os procedimentos para ser entregue ao delegado plantonista. Aqui os policiais de batalhão de choque, essa guarnição aqui que fez parte desta ação e mais uma vez, em defesa da sociedade, os policiais conseguiram. Aqui é o soldado Ricardo. Soldado, quais informações aí? O comandante, como é que está? Estava fazendo o procedimento? Fazendo o procedimento no momento agora. A gente estava em patrulhamento na Getimana, onde o indivíduo empreendeu fuga. Foi alcançado e durante a consulta a gente constatou que a moto era conada. O chassi não batia com a placa. Eu recebi a informação agora que o elemento, ou seja, o indivíduo, era um adolescente, ou seja, menor de idade. 14 anos. 14 anos com a moto roubada. Moto roubada. Quer dizer, que guarnição é essa aqui? Pastor 01. Pastor 01, comandada por quem? Sargento Sérgio. Sargento Sérgio, que está lá dentro, na delegacia plantonista, na agora central de flagrantes, e essa guarnição aposta em defesa da sociedade. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Remy Costa, direto da central de flagrantes, no bairro Santos Dumont, Marcos Couto. Para o Cidade Alerta, Sérgio. Gilmar. Eu hoje acompanhei da Secretaria...